Pessoal Pessoal, eu não tenho Godbox de Finedit Eu peguei uma capa Valeatória, não, olha aqui Cadê? Pessoal, a imagem aleatória Que eu peguei no Google da FB2 Eu não tenho jogo Na moral, gente Na moral, velho Dotei o jogo, mano Olha aqui, velho, eu tô mostrando que eu não tenho jogo Eu tenho que falar toda hora Quando alguém fala, como baixa que ele vai Eu falo, não tem como E a imagem aleatória que eu peguei No Google da FB2 Então só foi isso